Nasceu o ator de julho, brilha mais que no primeiro... Categoria musical sem evolução, nome da instituição, Colégio Estadual de Tempo Integral, São Daniel Combone, Sila, Concorda Musical da Bahia Famba, Paga de Fundação, julho de 2022, Bairro Sussu Arena, presidente, Ney Jibana Sineco, vice-presidente, Michele de Miranda, regente, Ney Jibana Sineco, Baliza, Lorena Silva, Esther Mirela e Baliza Pô. Infelizmente só tem analisador, não tem amor. Corelógico, Cátia Rejane, Kelly Santos e Michele Pereira. Número de integrantes, 55. Histórico, a ponta do Colégio Estadual de Tempo Integral, São Daniel Combone, tem apenas 11 meses e chegou com a proposta de propiciar os alunos do colégio o acesso à música instrumental de qualidade. Só a necessidade de hoje, o Cortejo Cívico, no 2 de junho, é uma história. Queremos agradecer a Deus, ao Governo do Estado, ao professor Jerônimo, à Secretaria da Educação do Estado, na pessoa, da professora Robina, a SUPED, ao NPE, a todos os meus vídeos, a nossa gestora, a mesa de rimeiro, a todos os professores familiares e amigos que nos ajudam nessa treinada. Acreditam que a educação nos forma. Olharam com carinho para a comunidade da Sussuana, nosso muito obrigado. Mensagem, a educação com a música transforma a gente em tudo. E com vocês, vão dar o ajudamento. A educação com a música mais uma vez, seguindo ao fundo, aqui é o fundo da pista. Com gentileza, é ruim. Aqui vocês ficam ouvindo, é a educação da Sussuana. Com gentileza. E a educação com a música, e a educação com a música. E a pedaço de sombra. E a pedaço de sombra. Abertura 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 Sonda para a apreciação dos dados Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL